No saque do Vini, começando as emoções de Goiás e Natal, recepção perfeita do Tales, Índio trabalha pelo meio e o primeiro ponto é da equipe visitante com o Felipe Brito botando pra baixo Saque exatamente pra cima do Ricardo, Evandro na entrada de rede, aí o Lucas Tchocó aparece Saque pesado, passe na mão do Evandro, pelo meio com o Vini, não botou no chão o Índio é quem ataca, defesa do Luquinhas, bola pra entrada de rede, olha o Tchocó aí pra virar mais uma Saca o Vini com 7x6 pro Goiás, já primeira treta do jogo, bom saque do Vini, Índio é pro Fábio na saída de rede Bloqueio pra cima dele, o Goiás abre dois pontos Tocasso agora, movimentação lateralizada, ó, Ricardo e Levi, quem pega é o Ricardo com a mão de dentro Cria da base do SESI São Paulo, saca o Fábio, Evandro inverte, Eric larga, a largada fica alta Tales levanta de manchete, Elian, Elian, que bola espetáculo Saque viagem do Ricardo, bem executado, recepção do Fábio, Elian na entrada de rede Que ângulo ele achou, hein, por lá jogou também em Uberlândia Que paulado ele acertou pra cima do Tales, Índio de manchete Fábio vai ter que se virar, aí se vira muito bem Empurra essa bola no bloqueio triplo Jogueiro, né, bola de jogueiro, de quem conhece, muito difícil Observa toda a trajetória Saque viagem do Evandro Índio, jogou na menor distância agora, o bloqueio amorteceu, ataque do Gabriel Ricardo de Canhota, cobertura do Eric Evandro infiltra, levanta pro Eric, bola boa Bola boa, bola boa e um levantamento dificílimo executado pelo Evandro Muito difícil, ó, percebe como ele se equilibra com o peito paralelo à rede Faz um levantamento lateral E tal, né, o Simon Ótimo, saco flutuante, passe veio na mão do Evandro Olha o bloqueio funcionando pra cima do Tchó-Tchó Vem o Tchó-Tchó de novo E agora ele achou um ângulo espetacular Excelente trabalho do Ricardo na cobertura Foi inteligente o Tchó-Tchó E não o Eric, mas não conseguiu rodar Ricardo na recepção Evandro no tempo costas Ficou baixo ali a bola pro Vini Volta de graça Felipe Brito tentou o ataque de cheque Saída de rede Vem o Tchó-Tchó Fica no bloqueio Será que o Fábio Flutuou pra cima do Ricardo Na mão do Evandro Fundo meio pro Tchó-Tchó fazer buraco Sacou de novo o Felipe Brito De novo no Ricardo Evandro é pro Eric Toca no bloqueio Felipe Brito salva Índio levanta Eliana diagonal Virada do Natal Saque viagem do Ricardo Excelente 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 Pinando o passe do Fábio Mais um set point pro Goiás Que reviravolta foi essa Agitadíssimo Ricardo de novo Controlou bem agora a recepção Fábio O Guesman não definiu Pode acabar agora com o Eric Na saída de rede Início da segunda parcial Se agacha pra levantar ali o Evandro A disputa na rede O último a tocar foi o Felipe Brito Ele manda pra fora Primeiro ponto é do Goiás É isso Vai ser parceiro do Vitão Central jovem Que já se destaca pelo vôleibol austríaco Há três temporadas Falando em central Agora tem pouco Saque pesado do Elian Pasta na mão do Evandro Chegou o Tales de maneira espetacular Na largadinha do Vini Evandro Entrada de rede Tchó-Tchó Amortece no bloqueio Elian a cobertura Jogou na mão do índio Fábio O Eric consegue a cobertura Vem o Tchó-Tchó de novo Que defesa do Elian Lindo o gali Vini bota pro alto Mais uma bola pro Tchó-Tchó E agora Acertou o bloqueio É pontaço do Goiás Contração do Tchó-Tchó Joga pro alto Passou Todo o esforço do Guesman Nenhum lance aí De vídeo cacetada É momento Trapalhões agora Bola difícil Pet voluntarioso Botou ela pra cima Recepção do Ricardo Evandro Saída de rede Pro Eric Voltou dentro Desce Eric É ponto de bloqueio Do FUNVIC Natal E você vê de novo Saque de agem do Ricardo Recepção do Thales E agora Um Tor Do Tchó-Tchó Agora a recepção Foi do Tchó-Tchó É pra ele Tchó-Tchó Toca no bloqueio Cobertura do Fábio Índio na maior distância Elian É impressionante Olha a vibração Equipe sub-21 do Minas De 2017 a 2019 Soltou um foguetaço O FUNVIC Natal Empata Tudo igual 17 a 17 Essa Não deu pro Ricardo Segurar ali na posição 6 Não Ó Elian de novo Não é replay não Elian Agora faz chuva Elian Passa a frente O FUNVIC Natal Marcarini que fez parte Da campanha histórica Do Itapetininga Vem do fundo Tchó-Tchó A porta tá fechada Pra ele Pedro Olha o Marcarini aí Jogando Informando que O FUNVIC Natal Acaba de fechar o set 25 a 23 Infelizmente A gente não teve como mostrar Já são imagens ao vivo Início do terceiro set No saque do Vini Boa recepção Do Elian Felipe Brito Bloqueado Elian cobre Brito de novo E a bola Entra ali No bloqueio do Ricardo Felipe Brito Sacando no Ricardo Bola alta Pro Tchó-Tchó Grande cobertura Do Fábio Elian Fica no bloqueio Sobe o triplo Porta fechada Agora para o Elian Ele é levantador Fez bem a base ali O Eric A bola passou um pouco Saque do Eric Flutuante para cima do Fábio Índio com passe na mão Livre Livre o Gabriel E teve defesa Aí Nem de táxi Eric Boa bola A paulada do Tchó-Tchó Para cima do Tales Índio levanta Fábio Passa pelo bloqueio duplo Oitavo ponto Do Fonvick Natal 19 Sub-21 E sub-23 Olha o Ricardo Entregando na mão Do Evandro O que faz o Elian Agora Largada do Fábio Não cai Evandro Fundo meio Tchó-Tchó Bloqueado Desce Tchó-Tchó De novo com o Brito No saque Evandro Espremido na rede Contra-ataque do Natal Fábio De manchete Elian Abre o peito Para defender o Marcarine Bola para a entrada de rede Com o Tchó-Tchó Bloqueado Marcarine cobre Saída agora Com o Eric Pega no bloqueio Bate na defesa E cai O próprio Gabriel No saque Recepção de toque Do Tchó-Tchó Rovini bloqueado Agora o Guesman Dá o troco Falhou na distribuição Percebe como havia um duplo Que paulada para cima do Tales O levantamento é do Fábio Elian Meia força Defesa do Matheus Bola está espetada Grande cobertura do Matheus Pedro levanta Marcarine Tem bloqueio Matheus cobre mais uma Eric Com o passo do Goiás Ele inteiro tem que abraçar O Líbero Paciência Da equipe de Goiás Foi bem O Marcarine Trabalhando essa bola No bloque Reconstruindo a possibilidade De contra-ataque O Grebenikov O Grebenikov Teve seu dia de Ud E o Tchó-Tchó Segue doutrinando no saque Matheus É para o Eric A diferença foi embora O Goiás está na Torcedor aumenta o volume O Tchó-Tchó está sacando Uma barbaridade Olha isso Vai voltar de graça Passada pelo Ud Passa de contra-ataque É do Matheus É vovô É para ele Tchó-Tchó Não botou no chão Galo Para o Fábio E o de cobre Vai voltar de graça Manchetão Para o alto Para o Gabriel Matheus na mão Do Zé Vovô É para ele Agora faz Chime Tchó-Tchó Passa à frente O Goiás De novo o Zé Vovô Tales na recepção Saída de rede Fábio Desce Fábio Olha o Marcarine Aí Ele é debochado Marcarine Falhou Falhou E o Eliano Perdoa Tá tudo igual 24x24 De novo O Brito Flutuante Acelerado Luquinhas Assumiu a recepção É bola Para o Tchó-Tchó Bloqueado De novo A vitória Do Natal 27x25 Vem com ferro Fere Com ferro Será ferido E o Tchó-Tchó Que protagonizou A virada É muito amor Início do 4x7 É isso É isso Olha o Zé Vovô Aí Eric Empurrando A defesa do Elian Índio Soltando para o Gabriel A bola toca No bloqueio Vai embora A Yara Chagas O Cláudio O Augusto A Josipadilhas Hashtag Canal Vôleibrasil Eric Toca no bloqueio Gabriel na defesa Fábio Defesa do Tchó-Tchó Perdeu o tênis Ali o Luquinhas Lance inusitado Agora Gabriel Tchó-Tchó Defende E o Luquinhas Está olhando Para ele ali Sem o tênis O Eric Partiu Não sei se ele Se lesionou Ali Aí o detalhe Ficou sem o pé O tênis do pé direito Ali 10 conquistados Tchó-Tchó De toque Na recepção Zé Vovô Bloqueado Olha o contra-ataque Para o Natal Gabriel Defesaça Do Marcarini Eric Era tudo Que ele queria Uma mãozinha Ali Ou mãozona No bloqueio E aí Desequilibra Na descendente Do bloque Que bela combinação Que bela combinação E o Vini vibra Nesse tempo Costas Mais um saque Do índio Marcarini De toque Na recepção Tchó-Tchó Bloqueado De novo Desce Tchó-Tchó Boa recepção Do Ricardo Agora montou Nessa bola O Eder Levi Na conta dele Sacou o Fábio Bola de graça E aí O Elian Faz buraco Na quadra adversária Um set Na conta Do Elian Que pregadaça Agora Do Eder Levi Levantamento Espetacular Do Evandro Eita Gurja Tem a bola Do jogo Fumvique Natal Evandro Eric Na diagonal A defesa Do índio Fábio De manchete Elian Bate no bloqueio Vai embora E tinha que ser Com ele Elian Fecha o jogo Vitória Do Fumvique Natal 3 7 a 1 Vitória De virada 25 27 25 23 27 25 25 16 3 7 a 1